Combate! A gente vai passar. Segura aí, segura aí. Puxa na perna. Puxa na perna. Postura, postura. 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 Vai sair, vai sair. Vai sair. Passar. O zero do joelho, o zero do joelho! Ponto do joelho, botão do peito fechado. Ponto do joelho, botão do peito fechado. Ponto lá na bala. Não desiste no bote. A terceiro jogaim. Postura pro lado. Não conhece mais a tensão. Ó, um. Passa pro outro lado. Passa pro outro lado. Desça o quadro dele rápido. Obrigado.